Nos últimos dias, nós somos testemunhos de vários líderes terroristas que foram mortos. Recentemente, o Ismail Ha'anye, tem aquele outro DEF que também foi morto, todos eles ocupavam posições importantes, estratégicas, dentro do grupo terrorista do Hamas. E isso gerou realmente, está gerando uma tensão muito grande ali naquela região de Israel e os países em volta, tanto na parte de Israel como em outros países, Líbano, Irã, companhias aéreas suspendendo seus voos e outras coisas também. Gente, eu queria dar para vocês um pouquinho a visão, talvez, da Torá disso aqui. Está escrito na Meglá Teirá, no livro de Lamentações. Foi um livro que foi escrito pelo profeta Jeremias, onde ele profetizou tudo o que iria acontecer com Israel durante a destruição do primeiro templo e depois também. E quando a gente abre o livro de Lamentações, no primeiro capítulo, o terceiro versículo, tem um trecho que diz assim, Que todos aqueles que perseguiram a Israel, conseguiram alcançar Israel entre os apertos. O que é entre os apertos? Existem dois jejuns, um que fizemos no mês de Tamuz, 17 de Tamuz, e outro que é em Teixá Beá. São três semanas de distância entre o jejum e outro. E nessa época do ano é chamada de Ben-Nametsarim, entre os apertos. Porque nessas três semanas, normalmente, o atributo de severidade está pairando, ele está em evidência. E aconteceu muitas desgraças e muitas coisas ruins para o povo judeu durante essa época. Entre elas, a destruição do primeiro templo, a destruição do segundo templo, o massacre da cidade de Beitar. E quando nós falamos da destruição dos templos, isso era acompanhado sempre com muito sangue judeu que era derramado. Enfim, durante os anos, nós sentimos nessas três semanas o atributo de severidade em evidência. E agora, de repente, a gente vê ao contrário. Não somente que os inimigos não alcançaram o povo de Israel nessas três semanas, mas a coisa aconteceu ao contrário, virou. Israel conseguiu pegar os seus inimigos quando? Nessas três semanas. Pessoas, como falei, terroristas com pontos estratégicos dentro do grupo terrorista do Hamas, Hezbollah, foram pegos nessas três semanas. A coisa está virando, a coisa está mudando, gente. Presta atenção, Deus está fazendo milagres aqui, Deus está fazendo coisas aqui inéditas que não tiveram na história nos últimos três mil anos. O profeta Zacarias, ele fala que o jejum do quarto mês, que é o 17 de Tamuz, e o jejum do quinto mês, que ele vai se transformar para a casa de Judá, para júbilo, para alegria, para dias festivos. Então já está começando, gente, esses três dias se transformar em coisas festivas, em coisas boas, em coisas que estão sendo eliminados, o terrorismo da terra, estão sendo eliminados os inimigos do povo de Israel. Nós já estamos percebendo o início da redenção. Quando você entra numa pizzaria e você sente cheiro de pizza, você sabe que tem pizza no forno. Você entra numa churrascaria e você sente cheiro de churrasco. Você sabe que tem espeto na grelha. Então agora você começa a sentir já que essas três semanas estão se transformando. Os inimigos não estão conseguindo pegar o povo de Israel. Ao contrário, o povo de Israel está alcançando os seus inimigos. Então o Mashiach já está na porta. A redenção é breve. Nós vamos ter um pouquinho mais de paciência logo, logo. Nós vamos ter aqui a revelação do Mashiach. Em breve, em nossos dias. Amém. Não esqueça, gente, de participar do sorteio desse lindo quadro. Clique aqui embaixo, tá bom, gente, para participar do sorteio. Um abraço.